A gente olha o céu As lindas que ele tem O brilho das estrelas Só tem graça Quando a gente está Amando alguém A gente fecha os olhos Pro passado E busca no futuro A solução E acaba descobrindo Que o presente É sempre uma nova inspiração E foi assim Que aconteceu Você sem mim Eu sem você E tanto faz E nada mais Ninguém venceu Um dia desses Vou sair Vou procurar O que perdi É bem capaz De eu encontrar Você em mim A gente fecha os olhos Pro passado E busca no futuro A solução E acaba E acaba Nada mais Nada mais Ninguém venceu Um dia desses Vou sair Vou procurar O que perdi É bem capaz De eu encontrar Você em mim De eu encontrar Você em mim De eu encontrar